Manchete, avião presidencial com o Lula a bordo sofre pane no momento da decolagem em Congonhas. O avião Airbus A319 da Força Aérea Brasileira carregando a bordo o presidente Lula enfrentou uma pane inesperada no domingo dia 4 lá no aeroporto de Congonhas em São Paulo. Essa é a segunda interrupção durante a decolagem do avião presidencial só neste ano de 2024. Originalmente programada para as 16h44, a decolagem foi abruptamente interrompida no início da corrida na pista. O A319, identificado pela matrícula FAB 2101 e conhecido como Força Aérea 1 em missões presidenciais, teve que retornar ao pátio militar, conforme foi relatado pela Folha de São Paulo. Após um breve intervalo de 20 minutos, a aeronave retomou o seu curso sem mais contratempos. O incidente não comprometeu a segurança de Lula ou da tripulação e o presidente seguiu com a sua agenda. A FAB, garantindo rigor na segurança, já está investigando as causas do contratempo. Este incidente repete o ocorrido em 24 de janeiro, quando o presidente estava prestes a decolar de Campina Grande. Até o momento, a FAB não divulgou um posicionamento oficial sobre as condições técnicas do ACJ 319, a principal aeronave para viagens oficiais do chefe de estado, mas assegura que o monitoramento será intensificado para prevenir futuras ocorrências.